Rádio Mania Brincou com a comadre, chingou o garçom Pediu mais um combo e aí foi fatal Saiu carregado, parou no hospital Quem não sabe beber, bebe água 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 Combiou, dançou, esqueceu da mulher Eu tive que dar uma atenção E ela me chamou pro rolé Passou e eu voei naquele avião A gente alovou a nossa fé E o povo lá tomando injeção Quem não sabe beber, bebe água 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 E ele chegou falando de hoje e ela não passa Já fui preparado, fui de cara quente, mandei um azul Tomou um tomé, um copo de vinho, chupo gelado e um réjibur Portando uma noite, chegou o estrangemento Parou o pagode com seu lançamento Não tinha um, não tinha amor E não molhasse o cocumbo Ficou invocado, deu alteração Alô, luz! Ficou com a comadre, chegou o braçom Ficou com a comadre, chegou o braçombo E aí foi fatal, quebrou o animal Saiu carregado, parou no hospital E quem não sabe beber, bebe água 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 Coviou, dançou, esqueceu da mulher Eu tive que dar uma atenção E ela me chamou Pro goleiro, pro goleiro Bacilou, e eu voei naquele avião A gente reanobou nossa fé E o gorô lá tomando exceção Que não sabe beber, bebe água Quem 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 não sabe beber, bebe água Porque não sabe beber 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 Bebe água Tá vendo aí, bobão? Bebe água Porque o passarinho não deve Bebe água Caiu da resenha Bebe água Sabe muito bem disso